O Davi, todo mundo sabe, é o rei escolhido segundo o coração de Deus. E a relação que ele tem com Deus, com o poder superior, me encantou e me encanta cada vez mais. A Inoã, grande amor de Davi, um amor que começou na adolescência, só que o meu pai proibiu o casamento, então eu voltei para a minha terra em Israel e com isso eu esperei durante nove anos para me casar com o Davi. Eu me guardei para ele, eu sonhava todos os dias com ele e quando eu retorno para ir atrás dele, após o falecimento do meu pai, ele está se casando com o Mikau. Então, toda a expectativa e a palavra que ele me deu, ele não cumpriu. Então, isso para a Inoã é uma dor imensurável, que faz com que ela se torne uma das mulheres muito ciumentas, porque ela não consegue aceitar dividir esse sonho dela com outras esposas. Ela é a filha mais nova do primeiro rei de Israel, que é o Saul. Ela é a primeira esposa de Davi. Ela é uma mulher super obstinada. O grande amor da vida dela é o Davi e ela faz muitas peripécias para conseguir o que ela quer, que é se casar com o Davi. Na quinta temporada, ela conquista isso, mas o pai dela muda todos os planos dela e ela volta a ir atrás do Davi na sexta temporada, fazendo um monte de peripécias. A Jit, que tem um nome que leva um significado que eu acho maravilhoso, que é nascida em dia festivo. A Jit é a quinta mulher do rei Davi, a mãe do Adonias, e ela é uma mulher irreverente para a época e misteriosa. Algum mistério envolve a ida dela de Jebus para Israel, onde ela encontra o Davi e eles acabam se apaixonando. A Eglá, ela entra na vida do Davi cantando através da música. Ele se apaixona por ela através da música. E ela entra um pouquinho ali no início para levar uma paz, a conexão com Deus. Mas aos poucos vai ficando um pouquinho difícil a convivência com tantas esposas, né? Afinal de contas, somos sete mulheres ali naquele arém convivendo e depois chegam mais. E aí eu não posso contar para vocês, porque senão vai ser spoiler. Mas enfim, vocês podem esperar muitas surpresas, muitas intrigas, muitas alegrias, muita risada também. Vocês vão dar risada com esse arém. A Abital, que é a sétima esposa do Davi, ou seja, é a última esposa antes deles casar com a Batseba. E a Abital, ela tem um temperamento assim, mais tranquilo, muito mais tranquilo comparado ao temperamento das outras esposas, né? Então ela tem essa tranquilidade, tem essa doçura. E principalmente ela tem uma simplicidade, que eu acho que é justamente isso que conquista o Davi. E aí ela vai ter também uma certa, digamos assim, uma certa fragilidade relacionada à saúde, mas não é nada grave. É só um tonzinho ali que vai dar uma certa leveza, comicidade, a esse arém que vai passar por dias difíceis e pesados. A Batseba é uma personagem muito ousada, muito confusa. Ela é vítima dos seus próprios desejos, ela é vítima dos seus impulsos. E ela está ali entre Davi e Urias. Urias, que é o seu marido, um homem escolhido por Deus, digno de muito amor. Só que o olhar dela se volta para Davi como um imã, como algo que puxa e ela não sabe o que fazer com aquele sentimento que brota no coração dela. Então, para quem conhece a história, porque é uma história bíblica, então as pessoas já conhecem a história desse trisal. Então sabe que Batseba vai sofrer de amor, de paixão, traição, pecado, culpa. Então, fortes emoções aí em reis. Com certeza vocês têm que acompanhar. Então, a Maaca, ela é uma das esposas do rei Davi. Ela vem do reino de Jesur, então ela é uma jesurita, ela é estrangeira. Ela é uma princesa, então ela é acostumada com a realeza. Mas um grande diferencial da Maaca e das israelitas é essa ousadia, essa sensualidade. A Maaca, só dela chegar, ela já causa um impacto muito grande pelas vestimentas dela, que são roupas ousadas para a época, com muita fenda. São fendas, decotes, o colo sempre amostra, então isso causa um espanto nas israelitas. Mas o Davi bem que gosta, tá? Ele tem sete esposas na sexta temporada, né? Na oitava, surge mais algumas. Mas é exatamente isso. Cada uma tem a sua característica, tem a sua peculiaridade. E ele vai se relacionando de acordo com o que elas apresentam para ele também. E não é fácil. Eu confesso que para o Davi, vocês vão ver na sexta temporada, umas cenas, inclusive, muito engraçadas, divertidas dele, se relacionando com as seis, as sete esposas, né? Lá no Arém. Ele é realmente muito humano. Ele é uma pessoa que tem a bondade, ele tem todas as características positivas, mas, ao mesmo tempo, ele tem a humanidade dele, porque ele erra, ele peca, ele se arrepende do que ele fez. É isso que me interessa, a gente contar essa história, achar o ser humano por trás da personagem, por trás da estátua, né? Então, por que será que ele é para sempre? Ele pecou? Nós pecamos? Pecamos. Então, tem um porquê de Davi ser eterno. Hino Nacional Good night, meu Deus. Hino Nacional mas comigo é isso que vocês vão. Tchau, ja, já. Vamos lá, gente. Tchau, ja, já com a gente International gravou o Brasil. Você se esqueceu? E aí